Atualizações da semana aqui na Solar. Eu não vi as luzes de segurança, e sim, elas vão voltar pra lá. Olha que beleza. Luzes de freio e ré nova e de LED. E a melhor parte eu resolvi compartilhar com você. Deixei minha V artística florescer, construímos um deck no teto e olha o sol nascendo ali mesmo na chuva. Apliquei o isolamento térmico e acústico em spray. Como bom brasileiro, só li o manual depois de fazer sem luva. Olha como é que ficou minha mão. Cortei o painel pra inventar mais moda. E fiz esse armarinho irado. Depois eu bati a cabeça e engoli o choro, porque aqui não tem SUS. Se você gostou, já aproveita, já segue aí, porque toda semana tem.